A Alerj realizou uma sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes, a homenagem mais importante da casa ao juiz Felipe Carvalho da Silva, ex-presidente da Amaerj, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, nos anos de 2020 e 2021. A iniciativa foi da deputada Tia Ju e do presidente da casa, deputado André Siciliano. O doutor merece uma honraria como essa pelos trabalhos relevantes que ele fez na área da infância, como coordenador da Cevige também, e hoje exercendo o seu ofício na vara que ele ocupa hoje também. Mas a partir do conhecimento da vara da infância, do seu desempenho na vara da infância, foi que veio a ideia de estar homenageando ele. A cerimônia no plenário da Alerj contou com a presença de parlamentares, magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado e advogados. O doutor Felipe é um parceiro dessa casa. Eu acho que, primeiro, no âmbito de um país que tem a sua democracia posta em cheque a todo momento, a gente tem essa relação tão responsável, tão republicana entre os poderes, de reconhecimento da atuação, principalmente, doutor Felipe, à frente da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Nós, especificamente, construímos com os magistrados e magistradas uma série de projetos que hoje, inclusive, são leis no Estado. Felipe Carvalho da Silva é juiz desde 2006. Atualmente, é o juiz titular da segunda vara criminal de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Também atuou nos municípios de Macaé e Magé, onde esteve à frente da vara da infância e juventude. Antes de ingressar na magistratura, Felipe foi defensor público do Estado do Rio. Fico muito feliz. A gente nunca acha que merece uma honraria desse tamanho, a maior honraria que a alérgia pode conceder a alguém e uma honraria destinada a quem serve ao público, ao servidor público. Fiquei sete anos em vara de infância e juventude, lá em Macaé. Me fazia presente todos os meses no abrigo. Fazia questão de visitar e me reunir com a equipe técnica, sempre que possível. E, enfim, me sentia parente daquelas crianças. Também tem uma parte boa da infância e juventude, a parte de adoção, adoção nacional, adoção internacional. É muito bom ver aquelas crianças ganhando famílias novas. Música